O vídeo de hoje é sobre o Scooter, que é líder de vendas e vem sendo o mais vendido do Brasil desde 2013, que é o seu lançamento. Mas ainda vem enfrentando muitas reclamações de seus usuários referente à suspensão, que é um pouco dura e desconfortável. Segundo a Honda, teve uma alteração significativa nesse modelo, mas será que conseguiu solucionar esse problema? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou contar isso e muito mais detalhes dessa moto para você. Olá, eu sou o André Rocha e você está no canal O Especialista. Aqui eu trago vídeo toda semana para falar do carro ou da moto que você quer colocar na sua garagem. O vídeo de hoje eu trouxe aqui PCX 150 versão CBS ano 2020. Pessoal, quero compartilhar com vocês aqui a nossa felicidade, são uns mais de 30 mil inscritos. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos. Quero agradecer você também pelo seu feedback, todo mundo que comenta aí, falando da qualidade dos nossos vídeos. E se você quiser comentar sobre algum carro ou moto que você quer ver a gente gravando aqui no nosso canal, comenta aqui embaixo, se você já percebeu aí que eu respondo a todos os comentários. Então, dito isso, bora para o vídeo! Para se manter na liderança, a Honda disponibilizou duas novas cores para essa versão CBS que nós estamos testando. A cinza metalizada e azul escuro perorizado. Na minha opinião, é uma das mais bonitas, já que ela chama muita atenção para onde passa. E olha que legal, a Honda é responsável pela popularização desse segmento de scooter. É um dos segmentos que vem mais crescendo no nosso país. E também para os novos consumidores aí que querem entrar no mundo das rodas, por ser um scooter prático para o seu dia a dia, que tem muito fácil condução e também além da sua economia de combustível. Quero falar aqui das impressões sobre o scooter. A linha e design dela são bem agradáveis, já que ele tem aqui essa carenagem da frente, que é bem amplo aqui e dá esse ar, além de robusto e esportivo. Olha que legal aqui esse detalhe da bolha que vem aqui preto, isso aqui ajuda também na aerodinâmica. Os faróis aqui acompanhando a carenagem, lembrando que todo acendimento dela é em full LED. Tanto aqui o DRL, luz baixa, luz alta e também a seta. E o legal também que essa moto já vem equipada com o pisca-alerta. Aproveitar que eu estou aqui na frente, ela vem com a suspensão em garfo telescópica com freio a disco. Essa aqui, que é a versão de entrada, é o freio CBS, todo mundo já conhece, é o freio combinado. Então tem pinça aqui na parte dianteira e freio a tambor na parte traseira. Vindo aqui pela lateral, ela tem esse detalhe da carenagem que continua por toda a moto, bastante detalhes aqui arredondados, isso é bem agradável aos olhos. Um dos itens que pode desagradar aí os donos da LEED 110, é que na LEED 110 ela tinha aqui esse... a sua alha era reto, então facilitaria você colocar algumas sacolas. No caso aqui da PCX, ele tem cintura central, você precisa negociar aqui a perna, um para cada lado, mas nada aí que você consiga se adaptar facilmente. Vindo aqui para a parte dos bancos, eles são bem grandes, até aparenta que você está sentado no sofá da sua casa. Tem essa espuma aqui bem densa e macia. E o banco aqui com dois níveis, ele tem esse recorte aqui até a fim de evitar que o piloto deslize para a parte de trás, dá uma segurança bacana na hora de você estar pilotando a sua moto. Olha que legal, a alça de segurança aqui é pintada na cor da moto, e ele é no mesmo nível aqui do assento, então dá uma segurança bem bacana aqui para o garupa. Ela tem essas pedaleiras aqui que são retráteis, com acabamento em aço escovado e também borracha aqui na parte de cima. Olha que bacana a parte aqui do escapamento com esse detalhe também que imita aqui o aço escovado, ficou bem bacana, bem esportivo. Vindo aqui para a parte de trás, um dos pontos fortes aqui é a questão do full LED, eu particularmente gosto muito, além de dar esse ar moderno, é bastante seguro também para você estar pilotando, tanto de dia quanto à noite, muito fácil visualização de quem vem atrás. E olha que legal, em comemoração aos 30 mil inscritos do canal e pedidos de alguns amigos, nós vamos fazer uma ação entre amigos e você pode adquirir essa moto, está aqui no vídeo exatamente essa moto por apenas 40 reais, você pode concorrer a ela e olha que bacana também. Parte do valor arrecadado, nós vamos estar fazendo uma ação social, então além de concorrer a essa linda moto, você pode estar ajudando ao próximo. Então clica aqui no saiba mais nas informações, nós vamos deixar também na descrição desse vídeo e não se preocupe, você de qualquer lugar do Brasil pode concorrer, que o frete é totalmente grátis, nós vamos entregar essa moto na sua cidade. Então boa sorte, vem com a gente nessa ação e eu quero ver você com essa moto nova na sua garagem. Esse scooter tem o chassi em aço, monobloco de berço duplo, ele vem equipado com motor do tipo OHC de 4 cilindros, com arrefecimento líquido, ele tem 149,3 cilindradas, potência máxima de 13,1 cavalos a 8.500 giros e torque de 1,36 quilos a 5.000 giros. Ela tem a sua transmissão automática, do tipo V-Matic, conhecida como CBT, tem sistema de partida elétrica, ela é abastecida com gasolina e tem um tanque com capacidade para 8 litros. Aproveitar que eu vou falar aqui do tanque de combustível, além da abertura, que você tem aqui o acesso através dessa chave, você aperta aqui o fuel, a parte de cima aqui, ele abre aqui o local onde tem aqui o bocal para a tampa do combustível. E o nosso circuito de teste aqui, que é metade cidade e metade estrada, aqui no computador de bordo ela mostrou consumo de 32,4 quilômetros por litro de gasolina, uma moto muito econômica para você usar no seu dia a dia. Ainda falando dos botões, esse aqui na parte de baixo é o seat, você aperta ele e você tem acesso aqui a esse amplo porta-objetos, então dá para você colocar aqui jaqueta, luvas e até mesmo um capacete, mas eu já falei desse defeito que tem também na ADV 150, que esse compartimento não foi projetado para todos os tamanhos de capacete. Aqui na parte de cima tem esse elástico para você colocar o manual da moto, aqui embaixo também já vem com essas ferramentas que é da Honda, então já está ali no devido lugar. E aproveitar aqui, vamos falar do ponto alto dessa moto, que é o painel, é o painel em estilo blackout, tem aqui esse convite aqui quando você faz a ligação, ele já acende todas as luzes, ele é 100% digital, então você tem aqui desde o velocímetro já digital, horário, o nível de combustível que tem no tanque, e você tem aqui também a média de combustível que você está consumindo já instantâneo, tem aqui o trip A e o odômetro total da moto, tudo muito fácil acesso aqui, um painel bem agradável, bem moderno. Outra coisa bacana aqui que chama muita atenção, o nível de acabamento aqui da mesa, com esse detalhe cromado aqui na parte de cima, detalhe do símbolo da Honda aqui bem ao centro, dando esse complemento aqui também preto, black piano, todo detalhe aqui também cromado, e as botoeiras aqui de muito fácil acesso, tanto para você buzinar, ligar, desligar, e aqui o pisca-alerta, muito bacana, muito bonito. A posição de pilotar dessa moto é bem agradável, já que você fica aqui em uma posição bem ereta, então isso é bem bacana. Tem duas posições aqui para você acomodar os seus pés, nessa condição comum, e também aqui, essa parte da frente, para você que estiver em viagens, fica mais confortável. Se você tem um scooter como essa, comenta aí como é que está sendo a sua experiência, se você tem algum ponto positivo ou negativo, isso vai ser bem bacana para a gente aqui do nosso canal, e ajudar quem também está assistindo esse vídeo. Se você está curtindo esse vídeo até aqui, já aproveita para dar um like, se você conhece alguém que está querendo comprar uma moto como essa, compartilha esse vídeo com ele, isso vai ser bem bacana. Se estiver fazendo algum sentido para você, acredito que vai fazer para o seu amigo também. Vamos lá, gente! Agora estou ficando aqui expert também em scooter. Honda Scooter PCX 150 cilindradas. Essa é a versão que nós estamos testando aqui hoje, versão 2020. Já veio totalmente restilizado ali, com a carenagem na frente, ficou bem bonito. Parte de falar de LED. Lembrando que a Honda lançou a versões de scooter no Brasil, e deu muito certo. A PCX veio para cá em abril de 2013, desde então aí, sendo líder de vendas, praticamente há mais de sete anos. Líder de vendas são mais de 190 mil unidades vendidas no Brasil. Segundo a Honda, 80% dos proprietários de scooters têm um carro e têm esse tipo de scooter para fazer viagens curtas, como ir no supermercado, ir na farmácia. Isso ajuda bastante na mobilidade urbana. É um meio de transporte muito econômico. Uma coisa bacana aqui, que ela é bem prática no trânsito, então dá para você entrar aqui nos corredores com muita facilidade. Olha que legal! Está vendo que está piscando a luzinha no painel ali? aquele asinho, é do sistema do idling stop. Nada mais é que o start stop. O sistema percebe que a moto fica parada por mais de três segundos, ele desliga a moto. Esse sistema serve para você economizar mais combustível, e também menos emissão de carbono poluente que fica saindo do escapamento quando o motor está ligado. Dei um toque no acelerador, já ligou, é bem rápida a ignição da moto, bem prática aqui, já fez a ligação. Vamos aproveitar que eu estou entrando aqui na Dutra, rodovia, e ver aqui quanto é o final dessa moto. Já está aqui em 98 km por hora. Vamos fazer uma ultrapassagem aqui na Yamaha Phaser. 100 km por hora aqui, velocidade de cruzeiro dela em 105, 108. Eu fiz um outro vídeo aqui no canal, avaliando também a nova 150 ADV, e a Honda fez um ajuste na ADV, com relação à entrada de ar, para deixar a moto mais torcuda ali, de arrancadas, acelerações. Realmente, a gente percebe que na PCX 150, ela é um pouco mais dócil, mas a velocidade final das duas é a mesma coisa. Lembrando que a moto, ela tem o câmbio automático, então, para quem aprendeu a pilotar em motos que tem marcha, lado esquerdo aqui, é o freio, freio traseiro, lado direito, freio dianteiro. Então, quando você está acostumado a pilotar a moto que tem marcha, você acaba confundindo um pouco, mas a scooter, ela é equipada com o câmbio CVT, é um câmbio 100% automático e não tem marchas. Essa versão que nós estamos testando aqui hoje é a versão de entrada, ela tem disponível em versões com freio ABS e a versão mais top, que é a versão Sport. Essa aqui, ela tem o freio CBS, que é o freio, todo mundo já conhece freio combinado, mas muito prático aqui, vou fazer uma simulação de frenagem, para você ter uma noção que ela é bem segura nas frenagens. Estamos a 80 km por hora, vamos segurar bem aqui. Opa! Então, praticamente, não derrapou rosa traseira, bem segura na frenagem. De 80 km a 0 km ali, muito rápido, com muita segurança. O PCX chega facilmente a 100 km por hora, velocidade de cruzeiro, que ela vai tranquila. Olha que bacana, aqui no nosso painel, você tem aqui, ele tem esse estilo blackout, digital, muito fácil a visualização, e nesse circuito que a gente está fazendo aqui, ela já está dando uma média de 32,4 km por litro de gasolina. Realmente, nos dias de hoje, a gasolina cara, está compensando bastante. respondendo a pergunta inicial do vídeo, a respeito das reclamações sobre a suspensão da moto, a Honda realmente fez um ajuste, a suspensão do modelo anterior era mais voltada aqui para o piloto, e agora, ela está mais voltada aqui para o garupa, então, a inclinação dela ficou um pouco melhor. Na minha opinião, isso melhorou ali uns 15%, mas ela ainda continua dura, eu achei que ela bate seco ainda. Isso tudo porque a moto, ela tem aro 14, tanto na traseira, quanto na dianteira, e você já pode perceber nessa imagem, que ela é uma moto mais próxima do solo, então, não tem muito aqui, aquele ângulo de curso, então, isso vai deixar a moto um pouco mais dura mesmo. E eu vi até alguns vídeos no YouTube mesmo, de alguns mecânicos, e até mesmo proprietários, fazendo alguns ajustes, trocando suspensão, mudando ali a troca do óleo, da suspensão, colocando gás, que até veio na versão agora, a DV150, que a gente testou, e eu realmente achei mais confortável, só que se tem esse ajuste, a Honda poderia já colocar isso em linha, nas novas PCX. Bom, para resumir o vídeo de hoje, eu achei uma moto muito prática, muito dinâmica, já que ela é bem esperta ali na tocada, do seu uso diário, o uso urbano. Bom, e muito obrigado para você que acompanhou até aqui, esse foi mais um vídeo, eu espero você na próxima semana, um grande abraço, fica com Deus! E aí 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 E aí